Hoje é um dia de alegria pra nós da Secretaria de Assistência. Que a gente pode comemorar, junto com nossos idosos, a abertura da festa junina. Hoje é dia de Santo Antônio e a gente está comemorando aqui em alto estilo o tão esperado Arraiá do Idoso. Que a gente pode comemorar, junto com nossos idosos, a abertura da festa junina. Que a gente pode comemorar, junto com nossos idosos, a abertura da festa junina. Estamos aqui prestigiando o Arraiá dos Idosos. Uma festa muito bonita, bem organizada, comidas típicas. E relembrando as velhas festas tradicionais da nossa cidade. Que a gente pode comemorar, junto com nossos idosos, a abertura da festa junina. Este casal é super sucesso, é do que eu queria. Cadê a sala de palma, Giretil? Eu sou uma comeria, com uma boleira. Eu sou uma vaca e você é uma linda da planilha. Fazia a água e o intestino. Isso! Meus amores. Vem da buchinha! Tá fico na banu da galã. E a gente preparou tudo com muito amor, com muito carinho, comidas típicas e uma festa linda que a gente pôde ver a alegria estampada no rosto de cada idoso que estava aqui participando. E agora a gente, a gente tem o São João, a gente preparou esse padre, agora esse padre é pra cima, aí, ele aí a bênção, quero te abraçar, para a pessoa aí, para a pessoa do professor geral, tá bem, isso, aí, eita menino, Queria parabenizar todos os idosos pela alegria contagiante, é incrível como eles são, São ativos, como eles são alegres. Música Então, pra nós, é motivo de muita alegria poder estar compartilhando e vivenciando esse dia de hoje com eles. Música